Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Júlia Vitória E esse aqui é o... Meu irmão Olha aqui, dá um tchau Tchau E hoje nós vamos... Nós estamos em um quadro de... Brincadeira Então pessoal, como eu falei, nós estamos em quadro de brincadeira E hoje nós vamos jogar um joguinho bem legal aqui, olha E esse joguinho é um joguinho de quebra-cabeça do fundo do mar Aqui pessoal, olha Segura assim, Davi, olha, para mostrar Olha só Aqui, vamos mostrar aqui Deixa eu virar aqui, olha, aqui tem ele montado Ó Vem 20 peças Ó Vem 20 peças Muito legal, né? Então vamos lá montar, pessoal? Vamos! E eu acho que vai ser bem divertido Vamos lá Pessoal, primeiro nós vamos começar com essa peça aqui, olha Se lembra, ó Dessa caixa aqui, ó Que é daqui, ó Do menino e da menina Só que ainda faltam mais peças Então vamos lá Começou aqui e vamos procurar, né? Vem Davi achar aqui, ajudar Vamos procurar Aqui, ó, já achei uma Uma pecinha do cabelo do menino Escolhe uma lá, Davi Escolhe uma lá Aqui, ó Aqui, eu vou te mostrar essa aqui, ó Bota aqui, ó Não, peraí, tá errado assim Tá bom? Isso Ela é mulher Ó, pessoal Já estamos montando É fácil de montar, né? Peraí, deixa eu chegar um pouquinho pra cá Pra poder dar espaço Peraí, Davi Tira a mãozinha aqui Isso Ó, eu acho que eu já achei Outra também é Aqui, ó Pega aqui, Davi Pega aqui Ó Isso aí Bota aqui embaixo, ó Aqui embaixo Não, o outro O outro Isso, ó Ó, pessoal É bem legal Muito mais divertido Pega outra pecinha Bom, vamos pra outra pecinha agora Aqui, a pecinha daqui, ó Cadê a pecinha daqui? Que é o cano Que é o cano do Júlio Olha aqui, ó Eu filmando, ó Pega ele Olha aqui na telinha, Davi Isso Isso aí Aqui em cima, ó Isso aí, Davi Muito bem Ih, toma cuidado aqui Que tá desmontando Uhum Muito bem Davi Escolhe essa peça aqui, ó E essa peça é daqui, ó E essa peça é daqui, ó Vamos lá, Davi Bota aqui Opa Opa Qual é a peça que o Davi escolheu? Pega lá Essa aqui, ó Isso aqui Peraí, Davi Sai da frente aí pra eles verem Aqui, ó Cadê a peça? Aqui, ó Mostra aí, Davi Ah, tá Deixa eu colocar a tartaruguinha, né? É Aqui, ó Tem um pedacinho da tartaruga aqui Tá vendo? E eu já sei Cadê a outra parte? Cadê a outra parte da tartaruga, Davi? Precura a outra parte A perninha dela, cadê? Muito bem, Davi É embaixo, peraí Vira Embaixo assim Bota assim, ó Devagar O desenho da tartaruga Eita, que legal É Agora pega lá a outra parte lá Calma aí, calma aí Deixa eu te ajudar Aqui, ó Peraí Da estrela do mar Olha aqui a estrela aqui Cadê a estrela aqui? Cadê o resto da estrela? Olha aqui a estrela aqui Cadê a outra parte? Que loucura Isso aí Muito bem Coloca aqui Muito bem, Davi Tu tá esperto, hein? Ele só tem três anos, gente Não acredito Eu tenho muito esperto Depois eu vou fazer quatro Vai, né? Próximo Aqui tá faltando, ó A parte daqui, ó Da tartaruga Olha aqui Procura, ó Procura, Davi Vamos procurar Vamos procurar Não Aqui, ó Vou te dar uma dica Tá com submarino E um Aqui, ó Cadê a cor da amarela? Tem algumas folhas verdes Procura aí Isso aí Muito bem, Davi Muito bem Ah, eu falei errado Não é a parte que tem as folhas verdes, né? Ih, não, né? Agora, ó É essa aqui mesmo É? É É Muito É esse mesmo É esse mesmo Agora, aqui tá faltando, ó, Davi Aqui é um pedaço de folha verde Lá, vamos lá procurar Alguma coisa verde pra encaixar Não Cadê as folhas verdes? O verde Onde tem verde no peixinho? E o peixinho? Onde tem o peixinho laranja? Tem verde, tem o peixinho Não, isso aí é amarelo, Davi Cadê o peixinho laranja, Davi? As folhas verdes Aqui, ó Não, vamos procurar Não, esse aqui não é peixinho, não Aqui, ó Peixinho laranja com as folhas verdes Caixa aqui Tem que prestar atenção, Davi Isso aí Ó, gente Aqui tá aparecendo também Precisa completar aqui, Davi Olha aqui A parte do submarino Aqui, ó Olha aqui A parte do submarino Procura lá, ó Que ainda falta Uma pecinha amarela também Olha Peraí Esse aí É esse? É, muito bem, Davi Muito bem Mais assim Tá faltando outro pedaço aqui, ó Com a pontinha amarela Cadê? Tem certeza? Eu tenho certeza, Davi Cadê a pontinha amarela? Que tá com a água viva Ah, está com a água viva Uhul, Davi Muito bem Muito legal Quase terminando, né? Uhul Bora Vamos pro próximo Eu tô indo aqui Vai lá, Davi Tá, ó O peixe aqui Olha aqui o peixinho aqui Tá faltando um pedacinho Ah, eu tô já pegou Qual que foi Qual é a outra parte que tem? Não, isso aí é o do tubarão Não, olha pra cá Ó Aqui, ó O que tem vermelho A outra parte do peixe Não, o outro vermelho Aqui, ó O vermelho com laranja Muito bem Tem que encaixar direitinho Ih, daqui que pé aí Ih, entortou, Davi Não pode não Peraí Isso aí Vai, mãe Fala outra pra ele pegar aí Hum Tá faltando essa parte Que tem um tubarão Procura lá A parte do tubarão Ih, mas o que é isso? Cadê a parte do tubarão? Deixa eu ver Isso Deixa eu ver Tem várias partes do tubarão Aqui achamos uma parte Não, essa aqui não Essa aqui já acabou aqui Uma parte nova Isso aqui é o do tubarão Não, ó Aqui, ó Falta o olho dele Cadê aquela parte Com o olhinho dele? Cadê o olho dele? O olho dele, Davi? Pega O olho do tubarão Cadê? Muito bem Bota aqui, ó Não, aqui Isso aí Exatamente Agora falta Tá bom Vou pegar outro Ó, falta uma parte aqui também De baixo Presta atenção aqui, Davi, ó Aqui, ó Partezinha da plantinha Procura ali Opa Não, essa é água Lá de cima Aqui, ó Davi, ó Aqui, ó Coloca esse aqui Não, tá errado É aqui, ó É aqui, ó Nem é aqui também, não É aqui, ó É assim Tá faltando um pouquinho agora, ó Tem pouca peça Pega lá agora Pra gente completar Essa aí, ó Mostra aqui Tem o quê do tubarão? Olha o nariz do tubarão aqui, ó A ponta dele Ele é aqui, né? Encaixa ele aqui Aqui, ó Devagar pra não desmontar Aí, tá ficando bem legal Vamos pra próxima aqui, ó Não, Davi Presta atenção Aqui é a parte aqui, ó Que tá faltando Olha lá Cadê? É a parte roxa O vermelho Isso aí Só que tem que girar, né? Pra montar direitinho Tá bom, dá goto E agora Tá faltando Lá em cima, ó Não, aí tem que ter o amarelo, né? Do submarino Olha lá Aqui, ó O amarelo do submarino aqui, ó Muito bem Muito bem, Davi Vamos agora terminar Vamos terminar com esse Bom, pessoal Acabamos de montar O nosso quebra-cabeça Do fundo do mar E vamos ver Vou mostrar E vamos ver os Davi que aqui mostra As coisas que tem aqui Não, primeiro vamos ver a foto, né? Aqui, ó, pessoal Ficou certinho, ó Vai tirar a foto Calma Vamos lá Aqui E aqui O outro Mostrou a outra, mãe Muito bem Agora vamos ver o que tem Na fundo do mar Tem alguns bichinhos Isso aí Muito legais, né, Davi? E esse aqui, Davi, é o quê? Esse é o quê? Do barão Muito bem Do barão E olha, gente Aqui tem aquele peixe Daquela historinha Davi, olha Isso que eu ia falar Davi, olha Cadê aquele peixe Que a gente contou na historinha? Olha aqui Outro vídeo, né? Aquela historinha É É o outro vídeo O nome dele Olha aqui Mamãe, olha isso Olha aqui, Davi O peixinho inchadinho Olha aqui Presta atenção Aqui, ó Tá vendo? A gente contou na história Quem é esse aqui, Davi? É o baiacu Ah, é baiacu Vem aqui, Davi Ó, quem é esse aqui? Quem é esse aqui? É o baiacu Agora esse aqui Quem é esse aqui? Baiacu Conheço como peixe palhaço É aquele peixe Água viva Peixe palhaço É, é isso aí Olha, tem água viva Ó, camarão É, o camarão, né? E aqui em cima Tem alguma coisa? Tem algum peixinho? Tem Tem umas criancinhas aqui O submarino Ah, e por último Cavalo marinho Ah, é Não, por último não Cavalo marinho e estrela Isso aí Tem muitas coisas Bom, pessoal Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like E se inscreva no canal Vai, Davi, me ajuda? Ativa o sininho Para receber E compartilhe meu canal Para todos Tchau Beijinhos Tchau Tchau